que é o termo de solenoide, que é o termo menos 1 sobre Rho, na verdade, integral no circuito fechado de menos 1 sobre Rho dp. Mas qual será a influência, como esse termo influencia a circulação? Como é que ele produz, na verdade, circulação e, consequentemente, a variação dessa circulação? Como é que esse termo está associado à parte de maroclinia e como a gente pode, por exemplo, calcular problemas utilizando esse termo de solenoide? Geralmente, ele entra em questões de brisa marítima, brisa terrestre, como eu vou mostrar aqui o caso de uma brisa marítima, mas o mesmo se aplica para a brisa terrestre. E para facilitar as coisas, a gente vai descartar o termo de corionis. Esse termo de corionis ali é o menos 2 ômega t, ae, dt. Então, esse termo a gente viu bem como utilizar aqui. E agora a gente vai ver o papel do termo solenoidal na produção da circulação relativa, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o teorema de Berklin, como você sabe, é dado por essa expressão, onde a variação da circulação relativa com o tempo seguindo o movimento da parcela de fluido é dado pela soma de um termo de solenoide e um termo de corionis. Então, a gente agora vai desprezar o termo de corionis e a gente tem algumas razões para fazer isso, tem algumas justificativas para a gente desprezar esse termo de corionis. Mas, dependendo do valor que a velocidade vai, da velocidade que uma parcela de fluido vai adquirir, o termo de corionis pode ser importante, mesmo que esse fenômeno não fique mais do que um dia ali, tendo um ciclo de vida com mais de um dia. que a gente viu ali, no caso do, para sistemas sinóticos de mais de latitudes, que a influência da rotação da Terra, ela é mais significativa quando esses sistemas duram mais do que um dia, ou duram aproximadamente um dia ou mais. Então, sistemas que duram menos de um dia, vamos colocar ali uma convecção, por exemplo, um tornado, certo? Então, esses sistemas de curta duração, que tem uma inércia pequena, o efeito da rotação da Terra não é tão importante. Existe, existe, mas não é tão importante assim como outros termos, como outros mecanismos dinâmicos que podem estar influenciando ou determinando algum tipo de movimento dentro daquele sistema. Então, no caso de brisa, seja brisa marítima ou brisa terrestre, esses sistemas não duram mais do que um dia. Na verdade, se a gente for aqui fazer uma análise mais detalhada, a gente vê que quando você está num dia ensolarado, numa região costeira, por exemplo, pode ser ali a América do Sul, a gente tem uma costa gigantesca na América do Sul, inclusive tem algumas costas que ficam próximo da latitude equatorial e algumas costas de regiões costeiras ali que ficam em latitudes subtropicais. Então, dependendo dessas regiões ali costeiras, você pode ter uma influência maior ou menor da rotação da Terra. Tem alguns casos, perdão, como num dia típico, isso que eu ia falar, num dia típico ali de sol, você tem que o sol aquece mais a parte continental do que a região oceânica. Isso porque aquele CP, calor específico da água, ele é muito maior do que o calor específico ali da região continental. Então, na verdade, o que acontece? O oceano, ele pode reter muito mais calor do que o continente. Por quê? Porque no oceano, a radiação solar que chega ali próximo da superfície, chega na superfície, na verdade, ela é distribuída para as profundidades maiores do oceano. Então, até o oceano todo aquecer ali, praticamente, a superfície, vai demorar muito tempo, enquanto que essa mesma radiação que chega em cima da área continental, já vai rapidamente ali aquecer a superfície. Então, a capacidade térmica do oceano é muito maior do que a capacidade térmica do continente. Então, esse sistema tipo brisa, ele dura ali 6 horas, 7, 8 horas, enquanto você tiver aquela diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Então, como ele dura menos do que um dia, a gente assume que a rotação da Terra não vai influenciar tanto essa brisa. Então, a gente vai assumir aqui que a gente pode desprezar o termo de Coriolis para essa taxa, para essa variação da circulação relativa com o tempo. E a gente vai avaliar o menos integral do circuito fechado de 1 sobre o dp, que é o termo de solenoide. E aqui a gente tem esse esquema de circulação, tipo brisa marítima, que mostra o seguinte. Então, vamos lá. Você tem, inicialmente, um continente e também um oceano, chegando a energia solar na superfície. O continente vai aquecer mais rápido do que a superfície do oceano. A superfície continental aquece mais rápido do que a superfície do oceano. A temperatura sobre o continente vai ser maior do que a temperatura sobre a superfície do oceano. Essa maior temperatura na região do continente vai fazer com que a densidade diminua. Ou seja, a densidade do ar sobre a região continental ela é menor do que a densidade do ar sobre a região oceânica. Então, como a densidade é menor, o ar tende a subir. Então, ele vai tender a subir aqui, no lado continental, por isso que eu tenho essa flechinha aqui com o movimento ascendente. E aí, a gente vai considerar esse circuito aqui como um circuito aqui no limite inferior você tem uma isóbara caracterizada por uma pressão P e no nível superior você tem uma isóbara caracterizada por uma pressão de valor P menos delta P porque a pressão diminui à medida que você sobe na atmosfera. E aqui a gente vai considerar o movimento ascendente e aqui o movimento subsidente esse movimento subsidente tem a ver com uma densidade mais alta sobre a região do oceano e aqui o movimento ascendente no lado continental porque a densidade é menor no lado continental então o ar vai subir. Então, a gente tem aqui vamos imaginar que inicialmente a gente não tinha, por exemplo esse escoamento do ar do lado oceânico para o lado continental porque não tinha diferença de temperatura uma vez que não tinha diferença de temperatura não tinha diferença de pressão então você está ali com uma condição em repouso e inicialmente a gente parte da premissa que essa circulação aqui não existia não existia à medida que o Sol vai aquecendo essa superfície vai aparecendo essa diferença de temperatura vai aparecendo uma diferença de pressão a gente sabe que quanto maior for a temperatura menor é o valor da pressão então aqui você vai ficar com uma pressão relativamente mais baixa do que no oceano então você gera um gradiente de pressão nessa direção aqui então a pressão é mais alta no oceano do que no continente gerando essa força do gradiente de pressão que vai fazer com que o ar escoe nessa direção a gente vai assumir que esse modelo é tipo um modelo tipo caixinha então o ar não tem como seguir nessa outra direção aqui ele vai subir a necessidade é mais baixa, ele vai subir e aí aqui em cima ele vai divergir em cima a gente está considerando um tampão e o tampão aqui é nessa isóbora de valor P-ΔP então ela vai divergir e a isóbora P-ΔP ela vai inclinar para o lado do oceano ela vai inclinar para o lado do oceano então aí a gente tem esse ar vindo nessa direção aqui do lado continental para o lado oceânico se o ar está vindo do lado continental para o lado oceânico com certeza a pressão nessa região aqui D é mais baixa do que a pressão na região C então você tem esse esquema de circulação que foi estartado quando você teve essa diferença de temperatura e pressão me dá só um minutinho que eu vou pedir para a minha esposa e meu filho falarem um pouquinho mais baixo porque eles também estão atrapalhando só um minuto então a gente tem essa circulação aqui e essa circulação foi estartada a partir do momento que você teve essa variação aí de pressão entre o oceano e o continente por conta de uma variação de temperatura a variação é uma variação no espaço então houve uma variação da circulação e essa circulação que a gente está medindo é a circulação relativa porque é uma circulação em relação a um ponto fixo dentro do nosso sistema que é o planeta Terra então a gente pode determinar o valor dessa variação da circulação relativa como é que a gente vai fazer isso isso aqui é uma integral essa integral ela vai ser feita em cada trecho desse circuito aqui ok? então vamos lá então aqui ó uma coisa que a gente tem que saber a gente pode começar essa integração aqui você pode começar essa integração por onde você quiser cada trecho pelo trecho que você quiser B para C, C, D, D, A e A, B ou começar por A, B depois de B, C depois C, D e D, A e esse sentido da integração que a gente vai utilizar é no sentido ali nesse caso aqui no sentido anti-horário a gente vai considerar que a circulação está acontecendo que a solução dessa integral vai ocorrer nessa direção no sentido anti-horário e a gente vai considerar que esse sentido é o sentido positivo de integração então o primeiro trecho que a gente vai encarar aqui o primeiro trecho que a gente vai determinar é o trecho A, B então o que acontece entre A e B com relação ao termo de solenoide então como esse termo aqui pode contribuir para a variação de circulação aqui entre A e B entre A e B a gente está seguindo uma isóbara e essa isóbara ela é caracterizada por pressões constantes então a variação de pressão ao longo do trecho A, B não existe não há pressão então não há variação de pressão existe o valor da pressão que é P mas não existe variação da pressão ao longo do trecho A, B como não existe variação da pressão ao longo do trecho A, B significa que esse D, B é igual a zero então a contribuição do termo solenoidal de A até B é igual a zero então DCR e D, T não mudam ao longo de uma superfície isóbara então como está aqui não há contribuição do termo de solenoide e agora a gente vai partir para a outra para a outra parte da integral vamos dizer assim o outro trecho que é o trecho BC só que no trecho BC o que está acontecendo? entre B e C você está variando a pressão você está saindo de uma pressão P de valor P aqui e indo para uma isóbara de valor P menos ΔP então a variação é um ΔP negativo diminuindo a pressão então você tem um ΔP negativo nesse caso aqui como você tem um DP negativo esse DP negativo vai produzir o menos um sobre o DP nesse circuito fechado positivo então por que acontece? porque o DP é negativo com o negativo da expressão o teu DCR e DT é positivo então o termo de solenoide no trecho BC ele é positivo ou seja esse termo está contribuindo para uma variação positiva da circulação relativa é isso que está acontecendo no trecho BC no trecho CD de C para D a gente está avaliando o termo de solenoide em cima de outra superfície isobárica de valor P menos ΔP então a contribuição desse termo é igual a zero também então no trecho CD DP é igual a zero e o termo de solenoide não tem contribuição para a variação da circulação dentro desse sistema tipo brisa marítima por outro lado a gente tem aqui do trecho T para A a gente está saindo de uma isóbara P menos ΔP indo para uma isóbara P ou seja a variação da pressão é positiva então o nosso DP é positivo o que vai nos produzir um menos integral de um sobrevôo DP negativo então a contribuição do termo de solenoide no trecho DA ele é negativo ou seja enquanto o trecho CD tem uma contribuição do termo de solenoide para que esse sistema tipo brisa gire no sentido anti-horário o trecho DA está contribuindo para essa circulação girar no sentido horário então uma está empurrando para o sentido anti-horário que é o trecho BC e a outra contribuindo para o sentido horário que é o trecho DA e agora quem vai nesse caso determinar se essa circulação ela vai ter um giro anti-horário ou um giro horário nesse caso vai ser o que? note o seguinte uma coisa que eu não falei para você é que essa condição de brisa ela é uma condição baroclínica porque a gente tem as isolinhas de densidade cruzando as isolinhas de pressão então num caso como esse onde você tem essas isolinhas se cruzando não são perpendicular mas existe um ângulo maior que zero entre essas isolinhas de pressão e de densidade que caracterizam um ambiente baroclínico se essas isolinhas fossem paralelas a gente tinha uma caracterização de um ambiente barotrópico eu esqueci de falar isso no início para você então é essa condição baroclínica que permite nós mantermos na expressão da variação total da circulação relativa o termo de solenoide desprezamos o termo de cronício porque a contribuição da rotação da terra ela é muito pequena quando você compara com a contribuição do termo de solenoide para a circulação e aí beleza o trecho BC está fazendo com que a circulação ocorra no sentido anti-horário do jeito que a gente está vendo aí nesse circuito e o trecho DA está contribuindo para a circulação ocorrer no outro sentido no sentido horário mas o que que vai determinar se essa circulação vai acontecer no sentido anti-horário ou horário é o valor da densidade se você olhar bem aqui porque no final das contas eu não vou escrever aqui mas se você coloca uma igualdade aqui você tem uma integral de A até B 1 sobre Rho DP mais uma integral de B a C 1 sobre Rho DP mais uma integral intervalo CD de 1 sobre Rho DP mais uma integral de 1 sobre Rho DP do trecho DA se a gente abrir isso aqui você tem 4 integrais porque você tem 4 trechos mas a gente viu que o trecho DC e o trecho AB não contribuem para a variação de circulação só o trecho BC e o DA então você teria aqui um menos integral no circuito fechado de BC 1 sobre Rho DP menos integral de 1 sobre Rho DP do trecho DA então tem essas duas parcelas atuando para a variação dessa circulação relativa com o D só que uma está forçando um giro para um lado e a outra está forçando o giro para o outro o que vai definir para que sentido essa circulação vai ocorrer é o valor da densidade então aqui onde a densidade é maior no trecho TA ou no trecho BC onde a densidade é maior densidade média na coluna onde seria maior o trecho no trecho DA então se você olha aqui você tem a densidade no denominador então quanto maior for a densidade menor vai ser o valor da integral concorda? sim então onde tiver a densidade mais baixa é onde você vai ter a contribuição maior e a densidade mais baixa ocorre no trecho BC então no final das contas você vai ter um giro anti-horário do jeito que a gente está olhando entendeu? entendi era mais ou menos isso aqui a gente até anotava aqui o que é possível então você tem um DCR e DT está aqui a soma das integrais em cada trecho no final das contas você vai ficar com o trecho BC e DA e aí um vai ter um valor positivo tem uma contribuição positiva no trecho BC fazendo com que essa circulação ocorra no sentido anti-horário e o outro a outra contribuição do trecho DA é uma contribuição negativa indicando que essa circulação deveria ocorrer no sentido horário mas como a gente eu vou explicar para você a densidade no continente a densidade média na coluna ali no continente é menor do que a densidade média ali na coluna sobre a região marítima isso ocorre porque a temperatura no lado oceânico é maior perdão a temperatura no lado continental é maior do que a temperatura média no lado oceânico e a densidade vai mudar então o giro que vai ocorrer é um giro horário porque esse termo aqui de D para C vai contribuir mais do que o termo no trecho DA e aí você tem um giro esse giro desse RDP na verdade que eu coloquei aqui está errado esse giro tem que ser anti-horário do jeito que a gente está vendo ali então o giro é esse aqui giro anti-horário e aí bom acho que está claro isso para você então essa é uma maneira da gente calcular por exemplo a contribuição do termo de selenoidal para a circulação ou a variação da circulação porque no caso da variação da circulação você sempre está avaliando momentos diferentes como é que era no início e como é que é no final então por exemplo se no início fosse uma circulação relativa inicial nula ou seja olha inicialmente não há nenhuma circulação mas depois a gente tem uma condição uma condição de dia insolar e aí essa circulação começa a aparecer então você teria uma circulação ali por exemplo final mas essa expressão ela já te dá uma variação de circulação então se a gente tem lá a unidade de circulação eu acho que é metro quadrado por segundo nesse caso aqui da variação da circulação com o tempo a gente teria metro quadrado por segundo ao contrário não teria o valor em si da circulação daí a gente vai determinar a circulação a gente vai multiplicar ali pelo interrola de tempo qualquer uma hora meia hora três horas e iria encontrar o valor da circulação naquele tempo específico então nesse caso era isso que eu ia te falar então a gente também pode quantificar nesse caso foi mais uma avaliação qualitativa de como se dá essa variação de circulação no circuito tipo brisa nesse caso foi a brisa marítima mas tem casos também de brisa terrestre vale para as duas e aqui a gente pode também quantificar essa variação da circulação em termos de números absolutos para essa condição de tipo brisa como é que a gente pode fazer isso a gente assume que esse dcr dt ele é igual ao termo de solenoide a gente vai considerar só só esse termo atuando para a variação da circulação relativa a gente sabe que da equação do estado a pressão é igual ao produto entre a densidade o r que é o deu branco agora que é de 287 por quilograma kelvin é uma constante vezes a temperatura então aqui então você pode substituir você acha usando o p igual ao rt você acha um valor para a densidade rt e vai dar p sobre rt substitui p sobre rt aqui nessa igualdade de rt sobre rt aí você vai chegar em um menos rt sobre p dp é grau de circuito fechado rt sobre p dp dá para fazer mais coisas aqui a gente pode considerar que essa temperatura nesse circuito de uma condição de beza marítima ou beza terrestre é uma temperatura média e essa temperatura média você vai ver que é entre o lado continental e o lado oceano o importante é que a gente saiba que essa temperatura é uma temperatura média então a constante universal dos gases ideais aí ela vai sair junto com a temperatura média e aí você tem ali o menos rt integral de 1 sobre p dp da matemática no caso aqui 1 sobre p dp vai dar o t log neperiano de p aqui t log neperiano de p então a gente tem esse dcr dp igual a menos rt médio integral de p 0 a p por que integral de p 0 a p aqui a gente tem um circuito fechado por que eu estou usando integral de p 0 a p porque no circuito fechado do jeito que a gente viu como uma circulação tipo brisa tem dois trechos que era o ab e o cd que a integração ocorria em uma condição de dp igual a 0 então não tinha a contribuição daqueles trechos dentro da integral como um todo então a única contribuição ocorre entre a isóbara mais próxima da superfície e a isóbara mais afastada da superfície então o limite de integração virou de p 0 a p então menos rt barra integral de p 0 a p d log neperiano de p aqui só houve uma inversão no sentido de integração aqui a gente sabe que p 0 é maior que p certo e uma inversão aqui no limite de integração retirou esse sinal negativo e aí continuando aqui d log neperiano de p a integral de p até p 0 d log neperiano de p vai dar um log neperiano de p 0 menos p multiplicado por rt barra e aí resolvendo mais um pouco a gente tem que a variação da circulação relativa com o tempo igual a um rt barra log neperiano de p 0 sobre p onde p 0 é maior que p e aí a gente chega aqui nessa condição aqui deixa eu ver se ok então a gente pode determinar essa equação é a mesma da anterior então a variação da circulação relativa com o tempo num esquema tipo brisa terrestre ou brisa marítima é dado por essa expressão aqui r log neperiano de p 0 sobre p ok que multiplica uma diferença de temperatura que é o caso de t barra 12 menos t barra 1 t barra 2 aqui é a temperatura média sobre o continente e aqui a temperatura média sobre o oceano é dada por t1 e aqui a gente já consegue perceber que a intensidade da variação dessa circulação relativa é proporcional a essa razão entre o p 0 e p ok e também a diferença entre t2 e t1 se a gente considerar a diferença entre t2 e t1 quanto maior for para uma mesma variação aqui uma mesma razão entre p 0 e p quanto maior for a temperatura média do continente maior for a diferença de temperatura entre o continente e o oceano maior vai ser essa variação entre circulação como tem variação total da circulação relativa certo então lembrando quando você tiver condições de de brisa marítima do jeito que a gente viu a gente vai ter esse valor aqui positivo ok esse rdp positivo quando for negativo muito provavelmente você está associado a uma variação perdão a uma brisa continental porque no caso da brisa continental então a brisa marítima ok na brisa continental você vai ter essa inversão aqui os valores de t1 e t2 e aí você vai ter um valor negativo aqui e aí seu dcr vai dar negativo é a única parcela da equação que pode produzir um valor negativo essa diferença de temperatura média dentro dessas camadas que você está avaliando então essa aqui é uma maneira de se avaliar a variação total da circulação relativa a gente também pode inferir a aceleração que é produzida aqui ao longo desse circuito lembra que numa condição inicial eu disse olha vamos imaginar que inicialmente você não tenha circulação nenhuma ocorrendo ali dentro está tudo em repouso não tem diferença de temperatura não tem diferença de pressão e aí você não tem circulação ocorrendo nesse circuito então uma condição de circulação relativa inicial igual a zero só que com o passar do tempo numa condição dois você já pode ter essas coisas essas diferenças de temperatura diferenças de pressão entre o oceano e o continente no caso de aquecer mais um do que o outro e aí vai começar esse circuito a girar então você tem uma velocidade tangencial associada a esse circuito que aumenta com o tempo então se você tem isso você pode também determinar a variação da velocidade com o tempo ao longo desse circuito que é a aceleração você pode determinar a aceleração aqui nesse circuito depois de um determinado tempo depois de 30 minutos por exemplo aqui você calculou o DCRDT para você determinar a variação da velocidade com o tempo a aceleração ao longo desse circuito é só dividir o DCRDT pelo perímetro desse circuito e o perímetro desse circuito é dado por 2 vezes H mais E onde esse H é a altura ou a espessura entre o P0 e P1 P0 é a pressão superfície P1 é uma pressão qualquer aqui eu até esqueci de colocar um P1 aqui embaixo mas já fica inferido aqui depois eu troco isso então você tem um P0 sobre o P1 onde o P0 é maior do que o P1 e aí fazendo a razão entre o DCRDT e o perímetro do circuito você pode determinar a variação da velocidade com o tempo ao longo desse circuito que te dá a aceleração eu acho que aqui é o caso da dúvida como você falou ok eu vou pedir para você e